Como vocês amam muito, hoje eu decidi fazer a minha rotina no trabalho. Só que hoje não é um dia típico, hoje é um dia um pouquinho diferente. A gente vai gravar um podcast em uma outra cidade, sem ser Orlando. E eu decidi gravar pra vocês como vai ser o meu dia no trabalho hoje. Fiz um cafezinho pra começar o dia bem. E eu também preparei já todas as minhas coisas que eu preciso levar. Dá uma olhada. Eu tenho um tripé aqui. Tenho um outro tripé aqui no chão. Eu tenho uma bolsa. Aqui na verdade é a minha porchat aqui, né? Aqui tem a minha carteira, já mostrei pra vocês. Isso aqui é a bolsa das câmeras. E essa aqui é a bolsa dos cabos. E também, e também tem a minha mochila. Porque aqui na minha mochila tá tudo meu computador, HD. Essas coisas pessoais, né? Que a gente usa na mão. Tem até um livrinho aqui pra eu poder ir lendo no carro. Mas agora são 6, 7, 7 e 18. Eu vou sair de casa agora. Porque eu combinei com o patrão de tá lá. 7 e 50 no escritório. Pra gente poder pegar o carro e fazer viagem. Porque essa outra cidade é praticamente 50 minutos daqui. Não pode esquecer meu café, né? Caraca, tá muito frio aqui em Orlando. Deixa eu ver quantos graus tá aqui. Calma, deixa eu mostrar pra vocês. Dá uma olhada só. 8, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Porque eu não sei se a câmera tá focando. Mas tá 8 graus aqui em Orlando. 8 graus. Graças a Deus que depois vai subir pra 21. Esse carro tá congelando. Congelando, vocês não tão ligados no problema. Mas graças a Deus que chegou esse friozinho. Porque agora a gente pode usar roupa de frio. Dizem as pessoas que a gente fica bonita no frio, né? Mas, mano, eu não fico não. Eu ponho casaco e calça e é nóis. Tamo junto. Dá uma olhada só. Eu tô aqui na rua de casa, que é meio que deserta. Olha como tá o lago. Olha isso. Tá tão frio, mano, que o lago tá saindo... Olha que louco. Caraca. Fica muito lindo. Papo reto. Vim aqui no CVS pra poder comprar um chiclete. Mas eu coloquei a máscara. Eu percebi que eu tô parecendo um ninja. Eu pareço um ninja com essa máscara. Mas vamos comprar um chiclete? Porque acabou da minha bolsa, mano. E tem que ficar o dia todo sem chiclete. É puxado, puxado. Opa, tudo bom? Ó, vamos pegar isso aqui. Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Foi? Tá maluco? Cinco conto? Ah, esse aqui tá 1,70. Humilde. Foi? Aí, família. Eu quase nunca, nunca uso o Apple Watch pra poder pagar. Tipo, quase nunca, nunca, nunca mesmo. Mas, como eu tô com a câmera na mão, não dava pra pegar o celular. A mulher tava me olhando, tipo, o que esse moleque tá fazendo, gravando. Mas já tô aqui do lado do escritório, o CVS é do outro lado da rua, do escritório. Então, já cheguei. São 8 horas da manhã, né? Exatamente, 8 horas da manhã. E o patrão falou que vai atrasar uns 15 minutos. Então, eu só vou ficar dentro do carro, esperando ele chegar e ouvindo a música. Bom, cheguei aqui no segundo escritório da empresa. Vou mostrar pra vocês bem rápido. A galera do Instagram já conheceu. Tem bastante pra lá. Tem aqui também, ó. Aqui que a gente vai gravar o podcast, vem nessa mesa. Mas, mano, muito, muito lindo aqui. Muito lindo. Eu tô mostrando rápido porque a gente tá um pouquinho com pressa, a gente tá correndo com o tempo. A gente tá, né? Tem que gravar o podcast, tem que sair, já tem que fazer mais coisa, tem compromisso. Então, eu tô gravando o vlog aqui bem rápido pra não prejudicar o tempo, o pouco tempo que a gente tem pra poder gravar. Então, me segue no Instagram, lorensofranco10, porque a galera do Insta sempre acompanha tudo antes de vocês. E eu vou trabalhar agora, vou trabalhar lá. Eu tô trabalhando aqui também, mas eu vou trabalhar lá. Vamos lá, vamos lá. Sim, senhor. Agora são 11h40 da manhã. A gente acabou já o podcast. Tô aqui, ó. The boss, it's right here, guys. E agora a gente parou no Chick-fil-A. A gente pegou uns... Nossa, isso aqui, mano, isso aqui é de Deus, véi. Sério. A gente comprou um hambúrguer. Como eu digo, heaven? Heaven, céu. O que é isso? Céu. Céu? Sim. Céu? Céu. Aqui você vai. Aqui você vai. Céu. Chegamos em Orlando novamente. A gente saiu de lá. A gente acabou o podcast. Foi no Chick-fil-A. E a gente já veio direto. Vemos comendo no carro. E trocando ideia. Falando sobre negócios. Sobre business. Sobre empresa. Várias coisas. Então eu não tinha nem como gravar dentro do carro. O resto do meu dia vai ser aqui. O resto do meu dia vai ser todo aqui. Eu vou agora passar todas as filmagens que eu fiz do podcast. A gente usou três câmeras. Tinha uma GoPro. Uma Sony. Duas Sonys. Duas Sonys e uma GoPro. Então eu vou pegar todas as filmagens. Juntar com o áudio. Ficar bonitinho. Fazer a troca de imagem e tudo mais. Da forma que tem que ser feito. Né? É pra isso que eu trabalho. É pra isso que eu recebo. 4h20 agora. Ainda tava na hora de trabalhar. Mas eu descobri que a gente tá desmontando o Office aqui. Dá uma olhada só. Tamo desmontando tudo, tirando todas as coisas. Porque amanhã vai ter reforma aqui dentro. Ó o pessoal aqui desmontando os cabos. Então amanhã é sexta. E eu tô de folga. Tipo, não é pra trabalhar amanhã porque vai ter reforma aqui no escritório. Que top. Tô muito feliz por isso. E que coincidência, né? Porque, cara, eu acho muito louco. Toda vez que eu tiro o dia pra poder fazer um dia de rotina. Alguma coisa diferente acontece. Sempre assim. Mas agora vamos pra casa porque eu quero mostrar pra vocês uma personalização que eu vou fazer no meu Macbook. Cheguei em casa. E antes de eu mostrar o que eu prometi pra vocês do meu Macbook. Eu queria mostrar pra vocês o que eu comprei por causa do TikTok. E caraca, que bagulho inútil. Aqui em cima tá falando que é cocô de rena. E que se a gente abrir, a gente vai encontrar um gift. Ou seja, um presente. Mas, na hora que a gente abre isso... Calma. É só isso. É literalmente uma amoeba. Amoeba. É, mas é isso que eu faço nas minhas outras redes sociais. É coisa inútil mesmo, eu sei. Mas o que eu realmente quero mostrar pra vocês é a minha nova aquisição. O meu Macbook agora. Ele tem uma película. Eu acho que dá pra vocês verem a película porque eu fiz ela um pouquinho mal feita. E veio junto essa capinha de teclado aqui, ó. Deixa eu tentar tirar... Olha. Olha que sensacional. Você só põe. Tá pronto. Tá pronto. Todos esses stickers que eu comprei são da Drill House. Dá pra vocês verem aí, né? Nem preciso focar. Mas eu vou focar porque são muito bonitos. Então, eu literalmente comprei essa capinha só pra poder colocar isso aqui tudo por cima. Então, eu acho que tá na hora de eu fazer. Oh, God. Run into the altar like a track star. Can we end up in seconds away? You will hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so falling. Pain, pain. Holy, 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 holy. Pain, pain. Feel so falling. Pain, pain. Ainda sobrou bastante adesivo aqui, mas os que estão aqui, meu pai do céu, ficou maravilhoso. E eu finalizei, ó, no lugar da maçã, aqui no meio, eu coloquei o ursinho, que é tipo o principal da marca, meio que segurando um balão aqui. Essa foi a ideia. E o resto é tipo tudo de qualquer jeito mesmo. Então, quando eu abro o Mac, fica desse jeito aqui, ó. Pra mim e pra pessoa que estiver vendo. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado, véi. Eu amo, eu amo, eu amo colocar sticker no meu computador. O meu sonho sempre foi ter, né, um computador com sticker. O meu outro, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. O que eu levo pra empresa que eu trabalho. Esse aqui é o meu pessoal. Futuramente eu vou baixar programa de edição nele e tudo mais. É, mas por enquanto eu tô levando esse aqui pra empresa. Mas, cara, não é a mesma coisa. Nem se compara. Mas tá irado, os dois tão irados. Só que nem se compara. Olha que louco ficou. Se você curtiu, por favor, deixa um like nesse vídeo. Se você curtiu o computador, como ficou. Ou se você também curtiu toda a minha rotina. Eu tô bem cansado porque agora são uma e meia da manhã. Eu só consegui parar pra fazer isso aqui agora. Sério. Eu tava fazendo outras coisas que eram... Não faziam parte do vlog. Quem sabe um outro vlog eu mostro a outra parte da rotina. Mas, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí embaixo. E comenta. Me comenta. Pelo amor de Deus. Você quer ver mais vídeo? Você quer ver mais rotina? O que você quer ver aqui? Qual tipo de vlog? O que você gosta? Qual tema? Deixa nos comentários. Eu leio os comentários. Todos. Talvez eu não curta. Não dê o amei. Mas eu tô lendo todos os comentários. De verdade. Então, se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o like. Comenta. E me segue no Instagram, caso você não me siga. Mas agora já tá na hora de dormir. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo no seu coração. Um abraço. E eu te vejo no meu próximo vlog. É nóis.